Oh minha gente, que coisa boa que nós estamos juntos no dia de hoje. Juntos queremos ir adiante e não parar no meio do caminho. Por isso, agora, na presença do Senhor, juntos com Nossa Senhora, juntos com a Virgem Imaculada, nós queremos, como diz esse programa, na presença do Senhor, traçar sobre nós a presença desse Senhor, a presença desse Deus Uno e Trino. Por isso, nós queremos iniciar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Consagrando esse primeiro momento, a Nossa Senhora. A Mãe, a Virgem Santa que esmagou a cabeça da serpente. É Nossa Senhora. Você sabe que numa antiga língua indígena, Guadalupe, significa aquela que esmagou a cabeça da serpente. Claro que é Satanás maldito, que tenta tirar do nosso meio, tenta diminuir todas as graças que Deus tem derramado sobre nós. Precisamos pedir a Nossa Senhora que esmague a cabeça do mal, que entre adentro dos nossos lares, para nos destruir. Precisamos pedir a Nossa Senhora que ela vá à frente, que a Virgem Imaculada vá à frente da nossa família, da nossa casa, que Nossa Senhora possa interceder por nós. Que a Virgem Imaculada, Nossa Senhora, possa arrancar de nós tudo aquilo que não pertence a Jesus. Que a Virgem Imaculada possa arrancar de nossas famílias tudo o que não pertence a Jesus. Estamos aí vivendo praticamente já a Semana Nacional da Família. Que os pés de Nossa Senhora esmaguem a cabeça de Satanás. Tudo o que se levanta contra a nossa casa, tudo o que se levanta contra a nossa família, nós queremos colocar debaixo dos pés de Nossa Senhora. E no ventre de Maria Santíssima, queremos colocar a nossa história, a nossa vida, o nosso coração, os nossos sonhos, a nossa realidade, que Maria Santíssima possa gerar, nutrir, formar, alimentar e dar luz a uma Marisa nova, a uma família nova, a tua família nova, restaurada, lavada, santificada pelo sangue do Cordeiro. O sangue que tira o pecado do mundo. Nós queremos pedir a Nossa Senhora. Você sabe que a Virgem Imaculada, São João diz que ela estava aos pés da cruz. São João, no capítulo 19, diz que Nossa Senhora estava aos pés da cruz. Então, se Nossa Senhora estava aos pés da cruz, ela viu tudo, ela estava lá em Jerusalém. Então, eu vou falar para você uma coisa. Se ela estava em Jerusalém e ela presenciou toda a paixão, é verdade que alguns santos dizem que Nossa Senhora secava o sangue do Filho. E Santo Afonso de Ligório, narra Santa Brígida, dizendo que não faltavam poças de sangue deixadas pelo Filho. Ah, minha gente, quanta luta, quanta luta nós travamos. Mas o sangue de Jesus está nas mãos da Mãe. Maria Santíssima sabe mais do que ninguém o que é viver. Esse mistério da paixão de Cristo. Ela sabe o valor que tem esse sangue para a humanidade. Inclusive, Santo Afonso de Ligório cita que quando Jesus desceu da cruz e foi colocado nos braços dela, diz que ela olhou para ele desfigurado. Falou, ah, meu filho, ao que te reduziu o amor? O amor à humanidade. Olha como estás. Por amor. Por amor, ele se entregou por nós. Por amor, derramou o sangue sobre nós. Por amor, nos deu vida nova. Por isso que nós não podemos desanimar diante das dificuldades. Você não pode falar que teu filho não tem jeito. Teu filho vale o sangue de Cristo. Teu filho tem jeito. Uma mãe que me mandou mensagem hoje de manhã, angustiada por algo que estava acontecendo com o filho. E dizia, você não sabe como está meu coração sofrendo. E eu digo para você, mãe, pegue esse sangue de Jesus que foi derramado por nós e que São Pedro disse que nós temos direito. Fala para a mãe, passar esse sangue na tua casa, nos umbrais da tua vida. da tua família, dos teus filhos. É com Nossa Senhora que nós queremos caminhar. É com Ela. É nesse poder da ressurreição. É nesse poder do sangue de Cristo derramado por nós que eu te digo, nós somos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos. não joguemos fora. Que Nossa Senhora mostre, nos encaminhe até Jesus. Que Ela leve para o Filho Dela as nossas necessidades e que Ela pise a cabeça da serpente. Tudo que se levanta contra a nossa fé, a nossa força, a coragem, o entusiasmo, que a Virgem Imaculada pise. e que nós decidamos por Jesus, pela libertação, pela vida nova que Ele já me mereceu. Queremos juntos rezar. Ó, Minha Senhora, ó, Minha Mãe, eu, fala Teu nome, eu, Marisa, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova, Mãe, da minha devoção para convosco, eu vos consagro nessa manhã, nesse dia e para sempre. Os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, a minha família, a minha casa, as nossas fontes de suprimento, nossos locais de trabalho, nossos sonhos, o que temos e somos. E porque assim somos vossos, ó, Incomparável Mãe, guardai-nos, defendei-nos como coisa, defendei-nos como filhos e propriedade vossa. Amém. Daqui a pouquinho eu vou voltar com você. nós estamos ao vivo da TV Evangelizar. Manda-se o pedido de oração 0800-410-6060 ou 988-06-0603. Manda-se o pedido de oração. Nós estamos juntos, rezando com Nossa Senhora, pedindo a Ela que tome conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, que ela interceda por nós. Que nós sejamos livres e vitoriosos. Queremos daqui a pouquinho, com a palavra de Deus, pedir ao Senhor que nos dê a graça de nascer de novo. Antes, um beijo meu. Um beijo da mãe. Um abraço meu. Um abraço da mãe. Daqui a pouquinho, um tantinho assim, a gente volta. De volta com a palavra do Senhor. Ai, que palavra suculenta que enche a nossa vida. Eu vou dizer pra vocês que é o que me sustenta. É a Eucaristia e a palavra. Nas horas de angústia, de amargura, é a palavra. É a palavra que me sustenta. É a palavra que me dá força pra caminhar. E sabe o que eu penso? Sabe como eu penso? Eu penso assim. Eu creio em Deus? Eu creio nesse Jesus Cristo que veio e me deu vida nova? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Eu creio verdadeiramente no que eu professo. Quando eu professo publicamente a minha fé, eu creio. Eu creio quando eu na Santa Missa creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Falar é uma coisa, mas acreditar, fazer presente dentro de mim e na minha fé é outra. Eu creio, eu penso, se eu creio, o que está aqui não passa. Por mais que se esforcem pra mostrar o contrário, se eu creio, o que está aqui não passa. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas o que está aqui nenhuma palavra. Nenhuma palavra do que está aqui. E diz assim a palavra, diz assim, São João capítulo 3, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. E esse homem chamado Nicodemus foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe, em verdade, olha só, em verdade, em verdade, eu te digo, Nicodemus, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemus perguntou-lhe, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, quem não renascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. não te maravilhes de que eu te diga, de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor, necessário vos é nascer de novo. Forte, forte para nós. ele continua, o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim acontece como aquele que nasceu do espírito. olha, olha minha gente, Jesus nos convida hoje a nascer de novo pela água pelo espírito. Jesus nos convida a nascer de novo pela água do batismo onde nascemos, tivemos vida nova de criatura, filhos e pela ação do espírito santo. A nossa vida é um tentar nascer de novo e é pelo poder do espírito santo, o espírito santo é esse vento que sopra na igreja, é esse vento novo e nascer de novo significa virar a página, significa deixar de lado tudo aquilo que eu estou apegado, tanta amargura, tanta angústia e minha gente, você sabe que eu nunca fui de falar tanto sobre o perdão porque eu já disse que eu fui criada para resolver, para decidir, para ir para frente e nunca fui de guardar muita amargura no meu coração com a graça de Deus. Claro que tem coisas que me chateiam, claro que tem coisas que você guarda aqui dentro um dia, dois dias, três dias, mas reza, clama o Espírito porque eu preciso nascer de novo, nascer para a vida do perdão, para a vida da paz e a falta de perdão gera em mim angústia, gera amargura, gera desesperança, a mágoa vai me corroendo e eu dizia que eu nunca fui pregar muito sobre isso, pelo meu jeito de ser, eu tenho que resolver, vou ficar guardando coisa na minha mente para que? aí eu percebo de tantos atendimentos que eu faço, minha gente, como o povo de Deus precisa dar o perdão, liberar esse perdão, eu percebo que muitos morrem de doenças físicas porque não conseguem perdoar, essa angústia no coração, essa amargura, esse desânimo vai causando quantas pessoas com câncer que quando perdoaram, claro, usaram a medicina, foram atrás, mas quando abriram-se ao perdão, foram quase que instantaneamente curadas, quantas pessoas vivendo numa miséria espiritual tão grande, porque não perdoa, tem mágoa, olha, o ser humano, o ser humano, a gente é sensível mesmo, nada passa despercebido ao ser humano, nada passa despercebido, às vezes um bom dia que não foi dado já é motivo de mágoa, um bom dia dado com um sorriso, ah, está rindo de mim? O ser humano é sensível, tem tantas coisas que nós vivemos na nossa infância, na nossa história, que nos marcaram, se alguém passa e nos cumprimenta, está nos reparando, se não cumprimenta, está nos ignorando, aqui dentro, se o marido demorou um pouco para desejar parabéns, feliz aniversário, porque esqueceu, a mágoa e guardamos aquilo, quantos casais não se dão bem por feridinha miúda desse tamanho, que não foram tratadas com o perdão, que não foram curadas e virou uma infecção que gangrenou o corpo inteiro, gangrenou o casamento e foi amputado, a família foi dividida por feridinhas miúdas, necessário vos é nascer de novo, clamarem esse Espírito Santo, que sempre esteve presente na vida de Jesus, mas de um modo definitivo, como diz a palavra, na glorificação, o apogeu da obra salvífica de Cristo, foi lhe dado o nome de o poder, o poder de ser o Senhor, foi lhe dado o nome que está acima de todo o nome, virar a página, eu já falei, estou lembrando agora de uma história que eu já contei aqui, já contei aqui, mas eu vou lembrar você, diz que um cego pedindo esmolas, lembrei agora dessa história, eu acho que vale a pena, e todos os dias a mesma história, aquele homem ia para a praça no mesmo lugar, pedindo esmola, uma, sei lá, uma panelinha lá, uma panela de alumínio lá no chão, amassada, para as pessoas jogarem o dinheiro, então ele ouvia quando caía, e sempre aquela miséria, as pessoas estavam acostumadas já com ele ali, ai, você já perde faz 20 anos, já perde faz 10 anos, e não se importava, um dia, ele escutou uns passos mais firmes, alguém que se aproximou dele, e ele tinha um cartaz no peito assim, papelão, escrito, sou cego, uma esmola, me ajude, aquele homem chegou, pegou aquele cartaz, aquele papelão, virou do outro lado, e escreveu uma mensagem, foi embora, aquele cego começou a perceber, ouvi de repente que muitas moedas caíam, percebia que jogavam dinheiro, e ele falou assim, mas o que está acontecendo, que milagre é esse hoje? o que está acontecendo para que as pessoas me ajudem tanto como estão ajudando hoje? chegou no final da tarde quando ele estava para ir embora, ele ouviu os mesmos passos, firmes, oh, ele falou, eu estou reconhecendo os teus passos, foi você que veio aqui hoje, o que você fez, porque depois que você saiu, as pessoas começaram a me ajudar, o que você fez, eu sei que é você, eu não te enxergo, eu não te vejo, mas eu sei que é você, e aquele homem disse assim ao cego, eu não fiz nada, eu simplesmente reescrevi de uma maneira nova, diferente, aquilo que você tinha escrito, o que você escreveu, ele tinha escrito assim, inicia-se a primavera, sou cego, não posso vê-la, hoje inicia-se a primavera, e eu, omitiu a palavra sou cego, e eu não posso vê-la, é isso, eu penso que nascer de novo é se virar, é a nossa história, é a nossa vida, e eu sempre digo, olha, eu, Marisa, eu tive momentos difíceis na minha vida, momentos de pecados, como eu vou jogar fora, faz parte da minha história, eu apresento para Deus, para que Deus cure, que eu possa aprender através disso, eu penso que nascer de novo, é permitir que Deus reescreva a nossa história, que apesar de sermos nós mesmos, haja uma nova confiança, haja um novo sorriso dentro de nós, uma esperança de dias melhores, porque é mentira, minha irmã, meu irmão, que hoje vai ser o mesmo que ontem, não, hoje vai ser melhor, amanhã vai ser melhor, nascer de novo, nascer de Deus, em Deus, com Deus, por Deus, nascer nessa intimidade, nascer nesse encontro pessoal com Jesus Cristo, dar valor aquilo que Deus me deu, dar valor a minha vida, dar valor a minha família, como é que está a tua família? Quanto tempo você tem gasto dentro de casa? Minha pergunta é, você tem permitido que a tua família nasça de novo? Mas por que eu, Marisa? Porque é você quem está ouvindo, porque é você quem sabe de Deus, porque é você quem luta pela tua casa, o que você está fazendo para o teu filho nascer de novo? para a tua esposa, para a tua esposa sorrir novamente e acreditar na vida? O que você está fazendo? Esse Espírito Santo já nos foi dado e ninguém é carente dele, basta que eu peça, basta que eu peça e a todo momento, vem Espírito Santo, já falei, tem muita diferença, recebi Espírito Santo no meu batismo, recebi na sacramento da Crisma, mas tem muita diferença de eu ter o Espírito e permitir que ele aja e se manifeste em mim, dar livre acesso ao Espírito Santo, tirar as máscaras, minha gente, mostrar que somos imperfeitos, sim, somos imperfeitos, sim, medrosos, sim, limitados, sim, mas queremos cada dia mais dar um passo novo, queremos acreditar na vida nova, acreditar em nós mesmos, sabe minha gente, quanto, quanta machucadura a vida fez e roubou de nós o nosso valor, quantos de nós não acreditamos mais em nós mesmos, achamos que não temos mais valor, quantos de nós fomos minados na nossa sexualidade, afetividade, quantos de nós minados quando estávamos ainda no primário, zombados e ficamos sem chão, passamos a não acreditar mais, passamos a não acreditar em ninguém mais, parece que todos são nossos inimigos, parece que estão sempre querendo puxar o nosso tapete e eu te digo, essa realidade que nós enfrentamos e que temos aqui dentro, ela pode ser mostrada ao Espírito, sabe, falar que o tempo cura, o tempo cura, se eu apresentar para Deus, caso contrário, vai ficar cristalizado nos meus ombros e aí vem os traumas, complexos, medos, ansiedades, o Espírito Santo nos foi dado, Jesus glorificado, abriu o coração dele, cumpriu a promessa do Pai e derramou sobre nós esse amor do Pai e do Filho que é o Espírito Santo, é essa vida nova que Cristo já nos mereceu, que o Espírito derrama sobre nós, basta que eu queira, basta que eu ofereça a minha vida para que Jesus reescreva, que eu dê o primeiro passo, eu dou o passo, Jesus põe o chão, eu dou o passo, Jesus põe o chão, é assim, oh minha gente, a minha vida é assim, a minha vida é assim, Nossa Senhora sabe, a Virgem Santa sabe, da luta do dia a dia, Nossa Senhora sabe da batalha do dia a dia, ela sabe do choro, 10 minutos de choro, ai mãe me ajuda, vem Espírito Santo me dá a vida nova, eu quero renascer, renascer na esperança, renascer na certeza que a vida nova já foi merecida para mim, para minha casa e que eu preciso pela fé dar uma resposta, eu preciso acreditar e ir adiante, proclamar Jesus como meu Senhor e proclamar como Senhor é lutar, é lutar sim, é arregaçar as mangas, é ir para frente sim, é me ocupar com a minha vida diária sim, mas não me preocupar, ah Marisa, você falando isso, não é fácil, eu aponto esse caminho e corro para eu alcançá-lo, é isso, e eu falei para o João, essa semana, ai João, literalmente nossa vida está nas mãos de Deus, João, vamos deixar Deus reescrever a nossa história, na fé e pela fé, lavados mãe, guiados mãe, pelo Espírito Santo, vamos dar passos firmes, minha irmã, meu irmão, você não pode desistir, eu não posso desistir, nós já merecemos a vida nova, você vai abrir mão, você vai jogar fora, clama esse Espírito Santo, nada falta, diz Beata Helena Guerra, há uma alma que diz, vem Espírito Santo, nada falta, há uma alma que grita, vem Espírito Santo, vem trazer vida nova, sopra esse vento forte, como em Pentecostes, e arranca de mim todas as fábulas e mentiras, que eu estou mergulhado, mergulhada, vem Espírito Santo, sopra esse vento forte, e tira de mim, a preguiça, tira de mim, os pecados capitais, cabeças, portas, de tantos outros pecados, vem Espírito Santo, e me instrua, a abandonar o vício, e colocar a virtude no lugar, vem Espírito Santo, vem e me ajuda, eu sou limitada, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu quero nascer de novo, o vento sopra onde quer, então sopre sobre mim, Espírito Santo, sopra na minha família, me dá ânimo, me dá coragem, dá a minha graça, de me abandonar, nas mãos de Deus, e lutar, e trabalhar, mas deixar o resultado, por conta de Deus, porque eu percebo, o quanto eu tenho, minha gente, gasto minha vida, às vezes, amargurada, preocupada, com tantas coisas, tantas enfermidades, aqui, no corpo, aqui, aqui, quanta enfermidade, quanta enfermidade, e eu percebo, minha irmã, e minha irmã, que, se eu levar a minha vida, batalhando, lutando, acreditando, arregaçando as mãos, nada de moleza, fazendo o que tem que ser feito, acreditando mais uma vez, esperando mais uma vez, e confiando no que diz a palavra, que 366 vezes diz aqui, não tem mais, ah, minha gente, eu falo de Deus, faz tanto tempo, e essa semana, diante de tantas notícias, eu falei, João, a diferença é gigantesca, ele falou, do que? Deu saber que Jesus é o Senhor, e que está tudo nas mãos dele, e deu acreditar, e agir, em conformidade, com aquilo que eu falo, hoje, você e eu, no mesmo barco, nas mãos do Senhor, lutemos, não desanimemos, acreditemos no poder de Deus, acreditemos na ação poderosa, a intercessão de Nossa Senhora, ela pode tudo, ela pode tudo, a intercessão dela, ela é medianeira, de todas as graças, medianeira, ela pode, como uma poderosa, intercessora, e como uma poderosa, intercessora, na humildade dela, ela obtém do Filho, todas as graças, que nós precisamos, e é isso que eu tenho para hoje, para você e para mim, nascer de novo, virar a página, deixar o passado lá para trás, acreditar mais uma vez, nesse futuro, escondido nas mãos de Deus, virar a página, deixando, que os mortos, enterrem os mortos, que está morto dentro de mim, quantas pessoas eu matei, que estão dentro de mim, matei espiritualmente, matei, porque não quero mais conversa, não quero mais saber, não quero nunca mais ver na frente, quantas pessoas, quanta gente, tirando do teu peito, minha irmã, tirando do teu peito, meu irmão, tudo aquilo que está morto, dentro de você, está morta a esperança, arranca a desesperança, está morto o irmão, pela mágoa, pela falta de perdão, você merece perdoar, você não merece viver, com nada podre, aí dentro, o coração humano, não foi feito, para guardar mágoa, somos moldados, no amor de Deus, imagem e semelhança, desse amor, minha irmã, meu irmão, está difícil, tem perdões, que são da ordem, de milagres, fica embaixo, da cruz de Cristo, e grita, no grito dele, pai, perdoa, você vai ser, a pessoa mais livre, desse mundo, minha irmã, meu irmão, eu te garanto, isso, o Maria Santíssima, encerramos esse momento, pedindo a ela, que, por intercessão dela, sejamos novamente, como diz o Catecismo, da Igreja Católica, que haja uma efusão, do Espírito Santo, em nossas vidas, hoje à noite, na Catedral, grupo de oração, família, projeto de Deus, eu vou te dizer, diante de Jesus, eu digo isso para você, você não tem noção, da quantidade de famílias, restauradas, de que jeito, eu não sei, o grupo é simples, é uma hora só de grupo, mas as famílias vão, e Deus age, Deus renova, o ânimo, Deus dá esperança, hoje, nós encerramos, a campanha, do sangue de Cristo, curados, libertos, tendo vida nova, pelo sangue de Cristo, e Nossa Senhora, que hoje, nós lembramos também, Nossa Senhora da Glória, é lá na, Catedral, né, na nossa paróquia, na nossa padroeira, então, Maria Santíssima, na paixão de Jesus, eu te espero lá, vai lá hoje à noite, vai lá hoje à noite, oito horas à noite, uma bênção, quanta graça, quanto o poder de Deus, deu só uma hora de grupo, e agora, com Nossa Senhora, ela, acreditou, ela viveu a vida nova, no batismo do Espírito Santo, que ela interceda por nós, manda tua mensagem, 988-06-0603, ou, 0800-410-6060, daqui a pouquinho, eu, a mãe, e a Santíssima Trindade, nós estaremos de volta, beijo, beijo, e abraço nosso, de volta, com o seu nome, está aqui, está aqui o seu nome, está aqui o seu pedido, está aqui a sua história, nessas orações, que não vão ficar sem respostas, diante de Deus, você pode ter certeza, eu quero rezar, desde agora, para todos os pais, e domingo agora, é dia dos pais, parabéns, a todos os pais, a todos aqueles, que lutam, para manter a família firme, todos aqueles, que lutam, para botar, sustento, dentro de casa, para os pais jovens, para os pais idosos, parabéns para o meu pai, papai, domingo agora, é dia dos pais, parabéns papai, Deus abençoe muito o Senhor, muito, 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 e através do Senhor, abençoe todos os pais, quero rezar, pela Lúcia, Lúcia Cardoso, de Maria Alva, Lúcia, a paz de Jesus, Lúcia, e o amor de Maria Santíssima, esteja com você, na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua alma, com o Gabriel, o seu neto, com toda a tua família, Deus te abençoe muito, Lúcia, quero rezar também, pelo Sineio Antigo, ai, Sineio, como é que você está? Deus te abençoe, bendice a Deus, pelo emprego do Renan, glória a Deus, pelo emprego do Renan, que Deus abençoe ele, rezando pela Jéssica, Oliver, Maicon, para você, com certeza, Zé Dourado, Zé, gente, falando do Zé Dourado, eu lembrei de algo que o Gilberto falou, semana passada, e eu não esqueci de falar, minha gente, venham aqui assistir o programa, tem lugar para você aqui, tem lugar, tem umas cadeiras, você não precisa ficar com vergonha, não, eu não quero aparecer na TV, não tem problema, não precisa, venha assistir o programa daqui, uma benção, é outra coisa daqui, vem aqui para você ver, tem um lugarzinho para você aqui, estou vendo que o Zé Dourado, uma vez, teve aqui, Zé, vem aqui, traz a Vilma, vem todos para cá, combinado? Aline, escreve a mim, Aline, Deus te abençoe, Aline, quero mandar um abraço para você, para Bruna, para sua família, para o teu pai, rezar pelo teu pai, pelo trabalho dele, e Aline, eu tinha me comprometido de rezar com você, a noite e hoje, sete e meia na catedral, eu não estarei, eu não poderei, eu estarei lá sim, no grupo de oração, eu estarei hoje, estarei pregando lá no grupo hoje, vou pregar no grupo, eu só não tenho como chegar antes, para te atender, combinado assim, pode ir, nós remarcamos, tá bom? Deus te abençoe, eu escondo você no ventre de Nossa Senhora, aqui ó, vou aqui pertinho da mãe, aqui ó, ó, ventre de Nossa Senhora, tá aqui, você, a sua história, no ventre da mãe, quero rezar, pela Doralice, Doralice, você ficou de me dar um abraço, quinta-feira, você foi, teve vergonha de ir lá, me dar um abraço, Doralice, não, vai lá, cheguei em cima da hora mesmo, Doralice, foi em cima da hora, eu me perdi, na hora, sabia? mas, sempre eu chego antes, pra cumprimentar, abraçar, cumprimentar, e falar, e rezar, e não consegui, não consegui, olha, Doralice, vai me dar um abraço, mesmo que eu chegue em cima da hora, e você tava dizendo, do teu esposo, olha Doralice, o sangue de Cristo, vai libertar teu esposo da depressão, claro que ele não vai abandonar a medicina, mas o sangue de Cristo vai lavar a mente dele, a história dele, e em nome de Jesus, obteremos a vitória, a cura e libertação dele, ainda essa noite, e clamaremos o Espírito Santo, pra que arranque de nosso coração, o que não é de Deus, e que nos dê vida nova, a Sebastiana, ô Sebastiana, como é que você tá, Sebastiana, Deus te abençoe, rezando sempre por você, olha, todos os pais, você falou aqui, né, que Deus proteja e guarde, todos os pais, Sebastiana, é isso mesmo Nossa Senhora, interceda pelos pais, interceda, a Luzia de Fátima Zangeroli, ô Luzia, vamos ver aqui, Luzia, que família linda, os netinhos, ai que coisa linda, meus filhos, e meu netinho, meu Deus, Deus abençoe teus filhos, Deus abençoe seu neto, bendice seja Deus, pela tua vida, Luzia, Rosimeire de Brito, ô Rosimeire, como é que você tá, minha irmã, a paz de Jesus, e o amor de Maria, olha, a tua amiga Amanda, que vai fazer uma cirurgia na cabeça, colocamos aqui no ventre de Nossa Senhora, que Nossa Senhora proteja elas, proteja, que o médico dos médicos, seja Jesus, é Jesus, que seja Ele operando nas mãos dos médicos, a Isoraide, ô Isoraide, deixa eu ver aqui, Isoraide, espera só um pouco, Isoraide, você bota aqui, Marisa, esse é o nosso milagre, a Isoraide, eu tenho que pedir autorização para mostrar, então semana que vem, se você quiser, eu mostro eles, você me manda autorização, tá bom? para mostrar que milagre, que família maravilhosa, Isoraide, Deus abençoe, a mal, o Saad, Saida, e aqui no ventre de Nossa Senhora, você, a Fátima, Maruti, Fátima, você aqui no ventre da mãe, tô sem tempo pra ler as mensagens agora, a Eliane, Eliane, que Deus tire, por intercessão de Nossa Senhora, tire a angústia do seu coração, a Lúcia Domingos, ô Lúcia, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te cure, Deus te liberte, Lúcia, você de Barbosa, um abraço para todos aí de Barbosa, o Valdir Nalim, Valdir, Deus abençoe, que Nossa Senhora cuide de você, a Ivanilde, ô Ivanilde, Deus abençoe, proteja, ilumine, guarde, que Nossa Senhora passe à frente, tudo que está escrito aqui, Ivanilde, que você colocou, eu coloco no ventre da mãe, e nós estaremos sempre rezando por vocês, sempre na intenção, mas encerramos esse momento agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, espero hoje à noite, na Catedral, oito da noite, com frio ou sem frio, lá dentro o negócio é quente, o Espírito Santo queima o coração da gente, e quinta-feira que vem, aqui, Gilberto, quinta-feira que vem, no Senhor da Glória, aqui em Maringá, pode ter programa? Programa então, quinta-feira da semana que vem, junto com Nossa Senhora, vamos falar dela, beijo meu, beijo da mãe, abraço nosso! e aí e aí e aí e aí Obrigado.